Oi, coleguinha! Você sabe temperar um bife pra ficar com aquele sabor perfeito e bem gostoso? Fica comigo que eu vou te ensinar. Oi, coleguinha! Hoje eu vou te ensinar a fazer o tempero perfeito de carne. Porque temperos a gente sabe que uma coisa combina com uma coisa, outra coisa combina com outra coisa, né? Toda essa coisa aí de temperos. Então, hoje eu vou te ensinar a temperar bife de carne. Vou fazer um bife acebolado que você vai ficar com água na boca só de ver essa receita. Se você quiser saber mais sobre temperos, clica nesse primeiro link pra comprar um guia de temperos que tá com um desconto especial de 50% de desconto. Nesse guia completo, com todas as dicas sobre os temperos, o que combina com o quê, a armazenagem, como realçar o sabor deles e com o que combina. Então, tá aqui embaixo. Fica a dica, né? Vamos lá pra receita agora? A carne suporta temperos mais fortes, né? Ela precisa de temperos fortes porque ela tem um sabor forte, né? Então, com o que eu vou temperar essa carne hoje nesse bife que vai ficar, ó, surpreendente, tá? O que combina com carne? Um dos temperos que eu vou botar hoje é o alecrim. O alecrim combina muito bem com carne, só que você não pode exagerar, porque ele é bem forte, ele é bem marcante, tá? Tem que ter uma medida certa. A carne, ela absorve sabores rápidos. 30 minutos é o suficiente de deixar marinando um bife de carne pra você fazer, tá? Esse é o tempo ideal. Quando a carne, ela tem um processo digestivo muito lento, então a gente usa temperos que ajudam na digestão. Que nem no caso, que são antifúngicos também, que nem o alho, que é bom, o alecrim, o curry, a noz-moscada, que são alimentos que ajudam na digestão. Então agora a gente vai temperar essa carne, tá? O que que eu vou botar aqui, ó? Alho, que eu piquei dois dentinhos de alho pra marinar. O alecrim, eu vou tirar ele aqui do cabinho, mais grosso, tá? E vou picar, porque ninguém merece comer um pedaço de alecrim grande, porque ele é bem forte, tá? Dois talinhos eu botei, tá? E agora eu vou picar essas folhinhas, tá? Pra realçar mais o sabor e sair todos os óleos essenciais que dão sabor a essa época. Pica ele bem pequenininho, ó, porque daí você não vai ter uma surpresa de morder ele inteiro. E bota na carne. Em torno de meia colher aqui vai dar, dois talinhos. O que que a gente vai botar mais? Pimenta, que é muito bom, combina com carne, pimenta do reino. E outra coisa que eu gosto de botar é noz-moscada. Daí a gente mala por cima, assim. E a gente agora vai dar uma, uma massageada aqui nessa carne. É um bife, aqui é bife de alcatra, tá? O sal a gente vai botar na hora de fritar, porque senão perde todo o líquido da carne, que sua humidade, tá? Eu vou botar o azeite direto na carne. Eu vou pincelar o azeite na carne, pra não dar aquela maceira, no caso, da carne fritando. Esse é o lado que vai pra baixo, tá? Agora, vamos botar o sal no lado que vai grelhar. Um pouquinho só, porque já tem bastante tempero, não precisa muito sal, já tem que maneirar no sal, né? Esse é o segredo dos temperos também, botar pouco sal, pra evitar pressionar altas coisas, das futuras, até pros nossos filhos, né? Que é muito importante não usar muito sal na comida, né? É verdade. Carne, frango, peixe, frigideira bem quente. Ó, quando você não aguentar mais a mão aqui, é porque tá bom. Ó o barulhinho. A gente vai botar por cima, pra próxima, quando a gente virar. Fica comigo, que eu vou te dar mais uma dica no final, que é super importante pra esse lixo ficar, ó, importante. Carne a gente não mexe. Carne é um lado, frita, vira, outro lado, frita. Vou dar uma virada no lixo, que ele vai ficar macio, suculento e delicioso. Olha o segredo da carne aqui, ó. Quando começa a verter água em cima, ó, aqui ó, o saldinho, isso aí, tá na hora de virar. Olha aqui, douradinho. O douradinho é... Enquanto frita desse lado, eu já vou acrescentar o quê? A cebola pra ir fritando desse ladinho aqui, ó. Eu usei meia cebola roxa e meia cebola branca. O que que a gente bota aqui? Salzinha, ó, e frimentinha na cebola. Vou pegar o rostinho da cebola ali, a troca de lado. E a cebola já pega o rostinho da carne. Agora vem o segredo. Manteiga gelada. Para o final da receita. Uma colher de manteiga aqui, ó. Em cima da carne. Mais uma camada de sabor. Olha aqui, nosso bife. Prontinho. Agora chegou a hora que eu mais gosto, né? De provar como ficou essa carne maravilhosa aqui, hein? Meu Deus, olha o perfume. Bife super macio, super suculento, bem temperado. É isso que você precisa. Pra deixar um bife assim, baixe o nosso guia aqui embaixo que você vai ter essa delícia na sua casa. Até a próxima receita, pessoal!